Atravessei o Maranacho e pôs somade dos barris E para ver a jureira e os caboclo do Brasil Atravessei o Maranacho e pôs somade dos barris E para ver a jureira e os caboclo do Brasil A mar é encheu, a mar é vazou De longe, de longe eu avistei a sua cabacinha coberta de sapé Se eu arquei sua flecha, sua cabaça de meia A mar é encheu, a mar é vazou De longe, bem longe eu avistei a sua cabinha coberta de sapé Se eu arquei sua flecha, sua cabaça de meia Eu vi, irará, irará, irará Eu vi, irará, irará, irará Irará, eu vi, eu irará Irará, irará Eu vi, eu irará Irará, irará Irará Caboclo aparecer Pisa na trilha Vem ver Vem ver Caboclo aparecer Tomba de um lado Tomba do outro Segura em goma Que aí vem Caboclo Tomba de um lado Tomba do outro Segura em goma Suba Detta Bustando Duro Anger Após Perdão Da Você É Isso É O Só Tá É O